Olá! Seja bem-vindo de volta. Agora a gente vai ver outra técnica aqui com outra biblioteca que é o feature importance, ou seja, a importância das características para o modelo. E com essa biblioteca é tanto possível ver importância global como local. Então a gente vai ver dois métodos bem simples que a gente pode aplicar usando essa biblioteca para ver tanto a importância global quanto local. Então é um exemplo bem interessante. Aqui a gente começa com a importação das bibliotecas, a gente não tem nada de novo aqui com relação à última aula, então eu vou simplesmente executar aqui ó, importamos as bibliotecas, importamos os dados, a gente faz aqui o label encoding, separamos os dados, criamos o nosso modelo e treinamos ele. E agora aqui a gente chega aos métodos da biblioteca L5 que é a biblioteca que a gente está usando. Então o primeiro método que a gente vai utilizar aqui é o ShowWeights. ShowWeights ele vai mostrar a importância de forma global, ou seja, como que os atributos eles contribuem para o modelo de forma global. Então veja aqui que a gente chama L5.ShowWeights, modelo, feature name é o nome das características, você pode não querer ver a importância de todas as características, são 20. Ok? Mas aqui eu estou mantendo as 20 ó, estou gerando aqui uma lista de crédito de 0 até 20, que dá as 20 colunas, já que indexado em 0, né? Eu já expliquei e o range, ele ignora o último valor. Então vamos executar aqui ó. E ele traz aqui já um ranking ó, das características com a sua importância, da mais importante para a menos importante. Então ele nos mostra aqui que o credit amount é a mais importante, depois credit status, age duration. Então essa aqui é a importância global, né? Ele está mostrando aqui a importância global dessas características. E a outra opção é você ver a importância local. Para ver a importância local a gente pode selecionar um atributo. Então vamos pegar aqui o atributo de índice 1, né? Então a gente pegou lá os nossos dados de previsão e a gente separou o primeiro ó, o primeiro não, o de índice 1 que não é o primeiro, né? Então a gente tem aqui os valores ó, que a gente está vendo aqui números porque eles foram transformados no label encoding. E aqui a gente chama o método então, que é o show prediction, para ver a importância local, né? Nós vimos a importância global, aqui a gente está vendo a importância local. Então show prediction, eu só vou aqui ó, colocar o nome da biblioteca aqui na frente para ficar certinho. Então l5.show prediction, aqui ó, eu vou passar o modelo que nós criamos, a nossa floresta aleatória, o registro que eu quero que ele nos informe a importância das características, o nome das características, a lista das características que eu quero ver a importância para esta, para este registro, e aqui um atributo show feature values, que a gente define como true. Então eu seleciono aqui ó, e vejam aqui que ele traz ó, as características, e vejam que a duration ó, é o mais importante aqui, ele tem, ele tem um bias aqui primeiro, mas o mais importante aqui para essa previsão. Se você olhar aqui ó, de uma forma global não é, ó, é credit amount, duration aparece aqui em quarto. Mas para essa instância aqui, para essa instância aqui, para esse registro, o mais importante foi a coluna duration, então a contribuição maior foi com duration, né? Então a gente pode ver aqui todos os outros atributos, né? Então vejam que é uma biblioteca bem interessante, né? A importância, a importância do atributo para a previsão é uma técnica, eu diria assim, não é uma técnica muito sofisticada, mas ela aumenta significativamente a explicabilidade do modelo, e com essa biblioteca a gente consegue ver tanto uma explicação global do modelo, como cada atributo influencia de forma global o modelo, quanto especificamente de uma previsão, né? Você precisa explicar, uma determinada, um determinado problema, você precisa explicar como que o modelo tomou aquela decisão, você tem aqui uma técnica também que você pode explicar pontualmente o que que influenciou aquela, aquela, aquela decisão, né? Então você pode ver aqui que as influências aqui que contribuíram para a previsão, isso já vem aqui de forma, de forma ranqueada, né? Você pode ver aqui que na coluna contribuição aqui, ó, você pode ver que ele já traz aqui de forma, na forma de um ranking.